RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos aprender a utilizar o teste do Q² para um teste de homogeneidade, ou seja, para coisas semelhantes. E vamos olhar para dois grupos diferentes e ver se as distribuições deles para uma determinada variável são semelhantes ou não. E a pergunta que eu quero te fazer é, digamos que nós temos aqui pessoas destras e canhotas. Será que elas têm as mesmas preferências para o domínio de um assunto? Ou seja, será que elas gostam de exatas, humanas, tecnologia ou nenhuma das três? Deixe-me colocar a hipótese nula e a alternativa aqui, que isso vai ficar mais fácil. Então, a nossa hipótese nula é Não há diferença na preferência diária de conhecimento entre destros e canhotos. Já a hipótese alternativa é a diferença. E como podemos fazer para testar qual a hipótese é verdadeira? Para isso, temos dois grupos, onde o primeiro é a população de pessoas destras e o segundo, a população de pessoas canhotas. E vamos nessa primeira população e pegamos uma amostra, digamos, de 60 pessoas. E eu faço isso também para a segunda população e nem precisa ser o mesmo número de amostra, tá? Digamos que na segunda população a amostra seja de 40 pessoas. E eu tenho uma tabela aqui com essas preferências. E dessas 60 pessoas destras, 30 gostam de exatas, 15 de humanas e 15 não têm preferência. E para o segundo grupo, temos que 10 gostam de exatas, 25 de humanas e 5 não têm preferência. Aqui temos o total de pessoas destras e aqui de canhotas. E no final de cada linha, temos os totais exatas, humanas e sem preferência. A primeira coisa que temos que fazer é calcular os valores esperados, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, não há diferença entre a preferência de pessoas destras e canhotas. Aqui a coluna dos destros e aqui dos canhotos. E como podemos calcular esse valor esperado? Bem, assumindo que a hipótese nula seja verdadeira, nossa melhor estimativa de qual seria a distribuição de preferência da população em geral vem dessa coluna aqui. Ou seja, 40 pessoas em um total de 100, o que significa que 40% preferem exatas e 40% preferem humanas. Enquanto 20% não têm preferência. Então, nosso valor esperado é que 40% dos 60 destros preferem exatas. E quanto é 40% de 60? É só fazer 0,4 vezes 60 que vai dar 24. Da mesma forma, esperamos que 40% das 60 pessoas prefiram humanas. E novamente, 40% de 60 é 24. E esperamos que 20% das pessoas não tenham preferência alguma. Ou seja, 20% de 60 que é a mesma coisa que 12. E somando tudo isso, vamos ter 60, né? E para os canhotos, vamos fazer da mesma forma. Ou seja, esperamos que 40% do total que é 40 gostem de exatas e 40% de 40 é 16. E você pode repetir o processo. 40% de 40 vai ser 16 também e 20% de 40 é igual a 8. E claro, se eu somar tudo isso aqui, tem que ser o total de canhotos, que nesse caso é 40. E depois de calcular os valores esperados, você deve estar atento às condições para realizar o teste do Q². A primeira é a condição aleatória. Ou seja, as amostras dessa população devem ser coletadas aleatoriamente. A segunda é que o valor esperado para qualquer um dos pontos dados deve ser pelo menos igual a 5. E se você notar, todos eles são maiores do que 5. E a última condição é a condição de independência. Ou seja, temos que ter uma amostra com reposição ou que pelo menos o tamanho da nossa amostra não seja maior do que 10% da nossa população. E vamos assumir que isso também esteja acontecendo, tá? E supondo que todas as nossas condições foram atendidas, agora sim, podemos calcular a nossa estatística Q². E como podemos fazer isso? Simples. Pegamos a nossa diferença entre o que obtivemos e o seu valor esperado e elevamos ao quadrado e dividimos por esse valor esperado. Nesse caso, 30 menos 24 elevado ao quadrado dividido por 24. E fazemos isso para todos esses seis pontos aqui da tabela. Então, mais esse valor aqui que é 10 menos o seu valor esperado que é 16. 10 menos 16 ao quadrado e dividimos por 16. E somo isso com esse valor menos o seu valor esperado. 15 menos 24 elevado ao quadrado dividido por 24. O mesmo com esse e o seu valor esperado. Então, 25 menos 16 ao quadrado dividido por 16. Mais a mesma coisa com esse aqui e o seu valor esperado. Então, 15 menos 12 ao quadrado dividido por 12. E mais esse aqui com o seu valor esperado. ou seja, 5 menos 8 elevado ao quadrado dividido por 8. E com isso, eu vou obter o que quadrado, correto? E a próxima pergunta que você tem que fazer é qual é o grau de liberdade? Tem uma regra muito simples. Para isso, você tem que olhar para o número de linhas e o número de colunas. Nós temos três linhas e duas colunas, correto? Com isso, para achar o grau de liberdade, você vai pegar esse 3 aqui e subtrair por 1. E multiplicar pelo número de colunas, que nesse caso é 2, menos 1. Ou seja, vamos ter 3 menos 1, que é 2, que multiplica 2 menos 1, que é 1. Ou seja, 2 vezes 1, que é igual a 2. E conhecendo o q², algo que você pode utilizar a calculadora e terminar aqui de fazer, podemos descobrir o valor p. E se esse valor é menor do que o nível de significância, que é algo estabelecido antecipadamente, nós rejeitamos a hipótese nula e sugerimos a alternativa. Mas se ele é maior do que o nível de significância, então não podemos rejeitar a hipótese nula. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!